Sob Outro Olhar Estamos iniciando o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. Jovem, qual o seu conceito de liberdade? Qual o seu estilo? Você se importa muito com a opinião alheia? Como você encara a vida? O Sob Outro Olhar de hoje traz o tema jovem e estilos. No quadro Eu Vejo Assim, conversei com jovens descolados no espaço cultural do Salip. Nossos estilos, nossos gostos também fazem parte de uma construção social. No quadro Olho no Olho, vou conversar com a Mina Andrade, estudante de arquitetura da UFIP. Tenho orgulho da mulher que eu sou, porque eu sei que eu lutei para me tornar ela. No quadro Olhar, que quase ninguém vê, convidamos a jornalista feminista Sara Fontenelle para fazer um bate-papo com as jovens Selene Barros, estudante de publicidade, Águida Mesquita, estudante de medicina. Tem política pública virada, voltada ao público negro. O problema é, não é difundido, não é posto em prática, os próprios médicos não sabem. E o jovem Vicente de Paula, jornalista. Obrigada pela insurgência, Vicente. No Olho Mágico, a repórter Ângela Bispo conversa com jovens piauienses selecionados para o Parlamento Jovem Nacional. No quadro Meu Olhar Cultural, converso com os músicos Tayro Silva, Lucas e Rômulo e Gomes Brasil, sobre o músico Naeno Rocha. Venha fazer parte deste Outro Olhar. Ela é uma mulher como eu Estangueinfaldos para o Alemão Beleca, endenha,模 wringos deeeeei, Amém.